O que? Ah, eu me senti um segundo, mas é porque a mulher não deixou? Porque o leão me voltou de novo, querido. O que me dá nesse sacola? Não, que me sente. Oi, mãe, amor. Oi. Recebeu meu recado? A operação do Pernambial está de pé. É, eu recebi o recado sim, mas parecia que você estava ligando de um caminho, porque... Agora faz tudo, sem tiro. Você fez o cabelo. Não, 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 não. Hoje é noite, foi uma real. Eu quero suas caixas. Todos eles. Aqui, olha. Eu quero chas. Cara, cara. Drey, eu sei que quer ser super real, tá bom? Mas levou um mês pra eu conseguir matar uma hora e olha isso, olha. Sabe alguma coisa? Tranças. Cai todo mundo com tranças. Nós vamos ter uma fileira das maiores atras de nós. No Júnior, ele vai ter que usar um lenço na cara. Não vamos fazer tranças. Então tá, tudo bem. Você fica aqui embaixo e prepara o jantar, que eu vou seguir um bolo. Então, o famoso herói americano que eu escolhi... Olha, eu não sei nada e nem quero saber sobre o seu bolo. Tranças. 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 Tranças.